O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário GMF composto por magistrados das varas de execução penal do TJPB se reuniu com a finalidade de debater melhorias voltadas para o sistema penitenciário estadual O encontro foi conduzido pelo coordenador do GMF, Desembargador Joás Ele afirmou que o assunto é urgente e exige um esforço conjunto a fim de que se possa revisar a realidade carcerária É uma preocupação tanto do executivo como do judiciário inclusive do CNJ, no sentido de aprimorarmos esse sistema penitenciário que é um sistema falido e é uma preocupação do executivo e do judiciário nessa linha O GMF trabalha exatamente junto com o executivo para minorar essas situações O Desembargador Coordenador acrescentou ainda que a implantação do sistema eletrônico de execução unificado, CEU, veio comprovar a necessidade de maior rigor no acompanhamento das prisões Hoje nós temos o apoio do CNJ, o CNJ já está aqui conosco implantando o CEU, que é o primeiro passo que nós estamos dando É um sistema que vai dar uma melhor celeridade para resolver os progressos dos presos para resolver a situação daqueles presos que já tem condições de progredir no sistema e também até mesmo quando tiver já a soltura será praticamente imediato, porque vem um alerta para o juiz e isso facilita as coisas A coordenadora dos mutirões carcerários do TJPB, juíza Lilian Cananeia ressaltou a importância da utilização do sistema de execução nas rotinas de trabalho na área criminal Irá facilitar muito a execução penal porque os cálculos já são todos inseridos O apenado vai fazendo o juiz aquela progressão, o sistema já vai dando um alerta Então é uma inovação e nós só temos a ganhar com a implantação desse sistema Já o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal, Marco Salles que também participou da reunião, acredita que as visitas carcerárias se tornam uma eficaz ferramenta para que haja um acompanhamento humanizado na fiscalização das condições dos presídios O judiciário também sendo corresponsável pelo ingresso de seres humanos naquele ambiente e cabe a nós e também ao Ministério Público a fiscalização é de nossa responsabilidade dialogar institucionalmente para fazer com que esse sistema seja humanizado Ao final do encontro, os representantes do CNJ, a juíza Bárbara Nardi e o juiz Oswaldo Soares partilharam com os membros do GMF informações sobre as etapas de cadastramento e implantação do novo sistema Nós já estamos na terceira fase da implantação do CEU, que é a implantação efetiva o lançamento de dados referentes aos processos, prisões e solturas e incidentes Essa fase é uma fase que demanda muito cuidado, ela é mais complexa do que a anterior então é esperado que ela seja um pouquinho mais demorada mas na medida em que você vai capacitando os servidores, eles vão ganhando agilidade Música 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 Música